RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar o que são eventos aleatórios. Mas o que é um evento? Um evento nada mais é do que um acontecimento, e ele pode ser aleatório ou não. Os eventos não aleatórios são os eventos que você consegue prever o resultado. Por exemplo, se você vai de ônibus de uma cidade até a outra cidade, você consegue prever o tempo de chegada, ou seja, isso não é um evento aleatório. Agora, pense no lançamento de um dado. Você consegue prever qual a face que vai ficar para cima antes de acontecer? Não, né? Pode cair a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 ou a face 6. Mas sabe qual é o interessante dos eventos aleatórios? é que, apesar de nós não conseguirmos prever os resultados, nós conseguimos dizer a chance de acontecer. E você sabe o que significa a palavra provável? E a palavra improvável? A palavra provável significa que tem chance de acontecer. E a palavra improvável é que tem pouca chance de acontecer. E uma coisa, ser improvável, não significa que é impossível de acontecer. O que eu estou querendo dizer é que essa aqui tem mais chances de acontecer do que essa aqui. Quer ver? É provável ou improvável que hoje chova? Isso é um evento aleatório, porque pode chover ou não, não tem como você saber. Mas quando você observa o tempo, você pode dizer se é provável ou improvável de acontecer. Se tiver um sol muito forte e um tempo muito bonito, é improvável que chova. Agora, se tiver um tempo mais fechado, carregado de nuvens, é provável que chova. Então, esse é um tipo de evento aleatório. E isso que significa ser provável ou improvável. Vamos analisar algumas situações, alguns eventos aleatórios, e vamos dizer se são prováveis ou improváveis. E aqui, eu tenho três eventos aleatórios. Eu não tenho como saber o resultado exatamente. E o primeiro deles é sentir fome ao longo do dia. Isso porque cada um pode sentir fome em um horário diferente. E me responda, esse é um evento provável ou improvável? Como sentir fome é uma necessidade humana, com toda certeza, esse é um evento provável. Mas olha só, eu disse que é uma necessidade humana, não é? Então, esse é um evento provável que vai acontecer com certeza, porque todo mundo sente fome ao longo do dia. Agora, um outro evento é cair de bicicleta enquanto se está aprendendo a andar. É um evento provável ou improvável? É muito difícil você não cair enquanto está aprendendo a andar, não é? Por isso, esse é um evento provável, ou seja, provavelmente vai acontecer. Mas isso depende de pessoa para pessoa e, por isso, é um evento provável que talvez aconteça. Ou seja, não é algo que acontecerá com certeza. E, por fim, nós temos aqui uma criança não gostar de chocolate. Esse é um tipo de evento improvável, não é? Isso porque a maioria das crianças gosta muito de chocolate. Mas, claro, tem crianças que podem não gostar de chocolate. Então, esse é um evento improvável que talvez aconteça. Ou seja, podem haver crianças que não gostem de chocolate. O que eu estou querendo dizer é que existem eventos prováveis, eventos improváveis e eventos impossíveis, que são os eventos que não têm chance de acontecer. Como, por exemplo, não sentir fome ao longo do dia. Em algum momento, você vai sentir fome, não é? Só que esses eventos, eles podem ter mais chances ou menos chances de acontecer. Quando você tiver certeza que vai acontecer, nós podemos classificar como acontecerá com certeza. Como foi o caso aqui de sentir fome ao longo do dia. Alguns deles você pode classificar como talvez aconteça. Como é o caso de cair de bicicleta enquanto se está aprendendo a andar. Tem chance de acontecer, não tem? E também aqui, uma criança não gostar de chocolate. É um evento improvável, diferente do que nós vimos aqui. Mas, apesar de ser improvável, ele tem uma pequena chance de acontecer. É por isso que nós também dizemos que talvez aconteça. Agora, quando o evento for impossível, como por exemplo, chover ao longo de um ano todo, nós dizemos que esse evento é impossível de acontecer. Ou seja, é um evento impossível de acontecer. Isso significa que não tem chance de acontecer, não vai acontecer. É impossível chover ao longo do ano todo por causa das mudanças climáticas e também por causa das estações, né? Então, eu espero que eu tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!